Como fazer chá de amendoim com leite? Oi, tudo bom? Se inscreva aqui no nosso canal e já deixa o like no vídeo. O amendoim é um alimento rico em gorduras e proteínas, e contém poucos carboidratos. Cada 100 gramas de amendoim tem cerca de 560 calorias, o que é um valor bem alto, e assusta quem quer emagrecer e está de dieta. Mas por se tratar de um alimento rico em gorduras saudáveis, proteínas e vitaminas, apesar da quantidade de calorias, o amendoim ajuda quando o assunto é emagrecer, pois é rico em fibras e dá muita saciedade, além de fornecer nutrientes importantes, principalmente pra quem quer ganhar massa muscular. Claro, se não for consumido em excesso. Além de ajudar a emagrecer, o amendoim ajuda na construção muscular, protege o sistema nervoso, regula o intestino diminuindo o inchaço, ajuda a prevenir o câncer de cólon, é rico em antioxidantes, previne diabetes, e fornece muitas vitaminas e minerais como ferro, zinco, fósforo, vitamina, vitaminas do complexo B, e outros nutrientes. Uma receita muito comum, principalmente em épocas do ano mais frias como o outono e o inverno, chamada de chá de amendoim, é ótima para esquentar e ainda vai te manter mais saciada por mais tempo, te ajudar a ganhar massa muscular, e aprendendo a substituir na dieta, ainda pode te ajudar a emagrecer. Quer saber como fazer chá de amendoim? Então já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Você vai precisar de Meio litro de leite Uma colher de café de canela em pó 100 gramas de amendoim torrado 200 ml de água Para preparar, comece colocando o leite em uma panela e leve ao fogo. Acrescente a canela e quando estiver quase fervendo, abaixe o fogo e mexa para não grudar no fundo da panela. Coloque o amendoim no liquidificador para triturar. Pegue metade desse amendoim já triturado e acrescente ao leite que está no fogo. Acrescente a água na outra metade que está no liquidificador por 3 minutos e depois misture com os demais ingredientes na panela, deixando ferver por mais 5 minutos. Apague o fogo, adoce a gosto e sirva ainda quente ou morno. Compartilhe essa receita com seus amigos e amigas. Até mais!